Foi presa no Vale do Aço a dupla que roubou uma mulher no bairro Cidade Nobre, em Patinga. Por meio das imagens de um circuito de segurança que flagrou a ação criminosa, os dois homens de 24 e 31 anos foram localizados. Olha só a violência. Quando fala de roubo, para a gente aprender a diferenciar. Quem é telespectador do Balanço sabe a diferença de furto e roubo. O roubo é com emprego de violência, grave ameaça, como foi o caso ali. E a pessoa não pode nem imaginar que está com arma ou não está lá. Olha a agressão. Não é brinquedo não. O Marcos está comigo. Marcos, as imagens por si só já são bastante intrigantes, chocantes e irritantes também. Você vai falar desse absurdo de dia com sol quente? Boa tarde para você, Marcos. Oi, Nico. Boa tarde para você e para todos que nos acompanham. Intrigante e também revoltante. Imagine só, bem no início da tarde, Nico, dessa quinta-feira, em plena luz do dia, os assaltantes não estão nem escolhendo a hora. Eles abordam ali qualquer pessoa que está passando pela rua. Foi o caso desta mulher de 52 anos. Reparem nas imagens que ela caminha tranquilamente pela calçada na rua Graciliano Ramos, no bairro de Cidade Nobre, aqui no município de Patinga. E ao fundo, repare, aproxima uma bicicleta. Um homem que estava na garupa, de posse de uma arma de fogo, ele aborda essa vítima e ela tenta não entregar a bolsa dela. Mas ela acaba largando a bolsa depois que recebe uma coronhada desse criminoso. E essa mulher, ela corre desesperadamente pela rua Graciliano Ramos e também ruas adjacentes do bairro de Cidade Nobre, a procura por ajuda e também tentando que as pessoas localizassem, parassem esse homem que assaltou essa mulher nesta calçada, na rua Graciliano Ramos. Eles levaram dessa mulher um cordão dourado, entre outros pertences. A polícia iniciou o rastreamento e na tarde ainda dessa quinta-feira, Niko conseguiu localizar esses autores. Eles têm idades de 21 e 31 anos. São moradores do bairro Bom Jardim, aqui no município de Patinga. O de 31 anos, que estava armado e abordou essa mulher de 52 anos, ele foi encontrado perambulando pela rua, perdão, pela avenida Manaim. E ali, durante a abordagem da polícia, ele confessou que cometeu esse assalto no bairro Cidade Nobre e ele jogou a arma do crime no Ribeirão Ipanema. E o outro foi localizado no bairro Bom Jardim, onde ele reside. Ele disse apenas que estava conduzindo, estava ali conduzindo a bicicleta, era o comparsa, mas que não tinha nada a ver com aquela história. Imagine, é o comparsa, se está junto com o que assaltou, também é responsável por esse crime, por esta ocorrência. Os dois foram levados para a delegacia e lá eles não disseram para os militares o que fizeram com o cordão dessa mulher, que eles assaltaram, levaram dela durante essa ação criminosa registrada na rua Graciliano Ramos, no bairro Cidade Nobre. Os outros pertences foram entregues pela vítima, apenas esse cordão, que eles não disseram o que fizeram com esse cordão. Eu volto com você, Nilo. Não, não fiz nada não, estava só pedalando a bicicleta e levei meu amigo. Para quê? Ele estava vindo trabalhar. Vindo trabalhar com o quê? Ele assalta. Hã? Ele assalta. Tira a arma da cintura, toma o cordão da pessoa, toma a bolsa. Aí quem vai ver o começo da imagem, Marcos, ali ó, esse começo aí, deve estar pensando em casa também. Olha a mulher andando na rua ouvindo um áudio. Uai, gente, o celular é nosso. A gente comprou, né? Ele não tem direito nem de usufruir do que compra, não? A resposta, você acertou. Não, não. Mas eu comprei a moto. Você está indo aonde? Estou indo no banco. Então você arranca a roda da moto, entra com ela lá dentro do banco, faz o seu saque, depois você volta, coloca a roda no lugar, aperta o parafuso e vai embora para a sua casa. Não, mas eu comprei o carro, ele é meu. Arranca o motor do carro, leva consigo para o banco, depois você coloca o motor de novo e vai embora. É assim que está a violência estampada na nossa cara aí, né? Não pode falar cara no jornalismo não, né? No nosso rosto, Marcos, fica mais educado. Marcos, Marcos, não está brinquedo não, hein? Aí a mulher... Aí o outro falando, é simulacro. Não, você não pode reagir não. Não sabe o que tem ali. Você arma mesmo o que é. Obrigado, viu, Marcos. Depois você volta nesse feriadão aqui, meu filho. Preciso de você aqui, viu? Marcos Lessa. Marcos Lessa. Marcos Lessa.